E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês aqui como utilizar o Fake GPS no Pokémon GO. Pra isso a gente vai utilizar esse programa daqui, olha o INGO. A gente tem que conectar o nosso iPhone no computador utilizando um cabo. Então a gente abre o programa. Aqui a gente tem vários modos aqui pra mudar a localização. Vou mostrar aqui esse primeiro pra vocês, olha. A gente pode selecionar aqui o lugar que a gente vai querer teletransportar. Vou selecionar aqui, olha. E a gente vai ter teletransportado pra lá. Agora eu vou abrir aqui o Pokémon GO no meu iPhone. E a gente tá lá, olha. Agora eu vou mostrar pra vocês os outros modos. Existe esse modo daqui de movimento de ponto único. E a gente seleciona um ponto de partida. No caso eu vou deixar isso aqui, que é onde a gente tá. E vou clicar aqui em outro ponto. Aqui a gente pode definir a velocidade, que a gente vai se mexer. E a gente clica aqui, olha, pra começar a mover. E ele vai traçar uma rota seguindo as ruas pra gente chegar lá. Pode ver, olha, que no nosso Pokémon GO aqui a gente já tá se mexendo. Vou clicar aqui em parar. E vou mostrar pra vocês os outros modos. Tem também o movimento de multi ponto, que é parecido com esse último modo, só que ele não traça a rota. Ele vai em linha reta. A gente pode colocar aqui, olha, vários pontos. E ele vai de um ponto a outro em linha reta. Enquanto isso, olha, a gente pode ir rodando aqui as Pokestops e pegando os Pokémon. E o último modo, é esse daqui, olha, de movimento pelo joystick. E a gente pode movimentar utilizando esse joystick daqui, olha, a gente pode travar o movimento em uma determinada direção. Podemos aumentar a velocidade que a gente se move aqui. E assim é muito mais fácil da gente ir capturando os Pokémon, sem sair de casa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima. E assim é muito mais fácil.